Hoje eu vou te mostrar aqui como remover o antigo Sun 2, que praticamente não funciona mais, e instalar o Sun 3, o Sun 3 Switch. O que é o Sun? Senior Animator Manager. Nós fizemos um vídeo aqui, bem lá no início, logo no início do X-Plane, para mostrar as funcionalidades do Senior Animator Manager. Essa é a versão 2, só que a gente hoje vai mostrar a versão 3. Fica ligado no vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson. Anderson Lucas, aqui para quem não me conhece. Olha, pessoal, Sun, Senior Animator Manager, tá? A gente hoje vai retirar essa velharia, tá? Eu instalei muitos suportes, inclusive, tá? Quem fez suporte comigo, fica ligado na dica. Aí eu vou até excluir o executável aqui, que eu instalei aqui na minha máquina para poder ilustrar para vocês. Mas o Sun, ele já tinha, pelo instalador, vários problemas. O Sun 3, ele foi lançado já tem um certo tempo, mas ele dava muito problema de compatibilidade com o X-Plane. Olha só que loucura, né, cara? Eu não sei se mudou o nome da empresa, o que faz, enfim, foi alguma coisa. Inclusive, eles apareceram até num vídeo de partnership da Microsoft. Olha que loucura, né, com o Microsoft Flight Simulator 2020, né? É uma doideira aí. Mas, enfim, a gente hoje vai aprender a desinstalar esse cara, a remover todo o conteúdo velho e a baixar o Sun 3, tá? E poder pôr aí sem nenhuma dor de cabeça, tá? Então é um complemento do vídeo do 737, do Level Up, tá, pessoal? Não se esquece de curtir, joinha, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações. E precisou de suporte? Simulanderson.com.br. Entra aí no nosso site, clica no botão verde que apareceu aqui. Se tiver no celular, clica no botão verde. E marca suporte para X-Plane 11 ou Microsoft Flight Simulator, marca com a Vanessa, tá? Temos vagas limitadas. Se precisou do Mega Rio, clica aqui e compra na nossa loja. Aí quem é? Jumpseat, inclusive, paga o menor preço do Brasil, tá? Exatamente porque tem desconto de 10%. E, claro, para ser membro do nosso canal, membro Jumpseat, você vem aqui no Seja Membro e faz aí adesão. A gente tem desconto na loja, tem uma porrada de coisas, Clube de Vantagem, Simula Club. VIP Club no WhatsApp, etc, tá? Tem uma porrada de vantagens aí, é bem legal. Tem o Simula News para ficar ligado de todas as novidades, tá? O menino está de férias, mas ele já está voltando essa semana. E, enfim, a nossa loja com os souvenirs. Mas vamos voltar lá, né? Você aqui, todos os links vão estar na descrição. Você vai clicar nesse link aqui e automaticamente, na verdade, eu já vou botar até esse link aqui. Esse link aqui é muito melhor. A Startport é a que faz agora justamente os produtos do Sun. Você vai vir nesse link e clicar aqui em Download Last Version. Last Sun Version, tá aqui. Fazer download da última versão do Sun. É só esperar ele baixar. São 768 MB aqui, conforme está escrito. Ele vai baixar na nossa pasta Downloads. Tá aqui, ele está baixando aqui, show de bola. Enquanto isso, a gente vai fazer a desinstalação do Sun antigo. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito no ícone do menu Iniciar. Vai em Aplicativos, o recurso. Vai vir aqui em Aplicativos, esperar ele carregar. E vai aqui buscar o Sun. Tá na letra, obviamente, S. Deixa eu ver aqui, cadê? Sun, 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 PQRS. Olha ele aqui, olha ele aqui. Tá? Você vai clicar nesses três pontinhos aqui e desinstalar. Desinstala e um abraço para quem for da família. Sim, desejo remover tudo do Sun e seus componentes. Beleza? Uma vez que ele removeu, tá? Show de bola. É muito importante também ter as bibliotecas C++ de 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 e o pacote 2015 a 2022 instalados para que não dê problema. Inclusive, é importante ter eles 32 bits e 64 bits. Tá? Você busca aí ou assiste o nosso vídeo. O nosso vídeo não tem mais o link funcionando, mas porque a Microsoft mandou remover. Mas é importante, você acha, bota assim, vRedis, alveredis. Bota assim todos os vRedis aqui no Google. Ó, vamos lá, rapidinho. Alveredis. Tá? Ó, já tem aqui, ó, eu acredito, ó, esse cara aqui do GitHub, ele faz, se não me falha a memória, todos. Tá vendo? Ó, exatamente, ó. Tá vendo? Ó, do 2005 até o 2022. Eu vou botar o link aí na descrição e você baixa, tá? A última versão dele. Tá ok? Tá aqui, ó. É só baixar aqui. Beleza? Show de bola. Tá? Mas vou voltar lá ao Sun. O Sun já está baixado. Você precisa também ir na tua, no teu X-Plane 11. Vai aqui em Resource, Plugins. O meu X-Plane 11 está travado aqui, por algum motivo, porque simplesmente o X-Enviro, é o X-Enviro não, é o Traffic Global está travando o X-Plane. Inclusive fizendo um update ontem para tirar esse bug, tá? Eu tenho que fazer aqui, até que remover esse X-Enviro antigo aqui, perdão, o Traffic Global antigo e instalar o novo. Mas vamos focar no Sun. Então, o Sun está aqui. Você vem e apaga toda a pasta dele. Galera, eu estou vendo uma galera muito forte no seu Custom Scenery, tendo aqui Sun Library. Não precisa ter o objeto, as bibliotecas do Sun Library, tá? Isso é besteira. É besteira. É porque você já tem a Switch completa com o atualizador. Então, para que você vai instalar aí uma versão, né? Porra, de biblioteca extra. É besteira, porque ele já coloca aqui nesses atalhos, tá? Eu vou, inclusive, você vai procurar na tua Custom Scenery, esses atalhos aqui. Isso aqui é porque eu já estava usando o Sun Novo. Deixa eu minimizar o meu programa aqui. Isso, já estava usando o Sun Novo. Então, vem aqui, apaga, tá? É importante também apagar no cinerpacks.in as linhas, tá? Ou então, para quem tem aí o cinerpacks totalmente organizado, renomeado por ordem de interesse, você simplesmente pode vir aqui e detonar este arquivo, tá? Para quem tem, por ordem, ordenado aqui tudo direitinho os seus cenários, tá bom? Beleza? Fez isso? Aí você já está apto a instalar o Sun. O que você vai fazer? Abre a pasta do X-Plane 11, tá? Abre a pasta do seu X-Plane 11. Vem aqui na raiz, tá? Na raiz, é importante, na raiz. Você vai vir aqui e jogar o Sun aqui. Eu vou mover logo, tá? Não vou copiar não. Pronto. Então, o zip já está na posição correta. Está aqui, ó. Sun 3013. Você vai clicar com o botão direito. Se você usa o Windows 11, vai clicar em mais opções. Se você está no Windows 10 ou outro antigo, você vem aqui em set zip, extrair aqui, tá? Isso é muito importante. Extrair aqui, tá? Não vai me extrair para pasta. Porque a galera do In-Ra bota também, extrair aqui. Não me extraia para pasta. Extraia aqui. Extract here, tá bom? Beleza. Feito isso, automaticamente, ele já vai te criar aí. Por mais que ele não tenha desse erro aí de symbolic link, esqueçam isso, tá? Porque ele vai funcionar corretamente, tá? Uma vez feito isso, ele extraiu tudo, acabou, você clica em fechar, tá? Olha, se a gente for ver aqui, resources, plugins, né? O Sam tá aqui, né? Por mais que ele dê aquele errinho lá, em alguns computadores ele dá, em outros computadores ele não dá, tá? Isso foi do jeito que o cara fez o zip, tá? E você vai clicar aqui em Window Content Manager. Dá dois cliques. Se ele não estiver abrindo essa janela, é porque tá faltando as bibliotecas C++ no teu computador. Se você é proprietário do World Jetways, do Follow Me Airport Vehicles, né? Eu vei vehicles, eu não sei como é que se fala isso. Você pode fazer a ativação diretamente. Se você quer instalar o GlobalTrees, que é o que eu gosto de instalar, é só clicar na setinha, não precisa fazer nada. O Seasons também. E pra quem é desenvolvedor, ou seja, quem trabalha fazendo cenário, precisa instalar também o Developer Pack, tá? O Developer Pack, ele contém ferramentas aí de depuração, de coisas pra você inserir no teu cenário. Lembrando, muitos cenários não funcionam direito com o Sun. Cara, é uma coisa meio louca. Enfim, vai entender. Eu não sei se é por parte do desenvolvedor, ou por parte do próprio Sun que é ruim, eu não sei. Porque o Sun, na verdade, ele veio pra substituir um cara chamado AutoGate. Se você vier aqui, você vai ver esse cara, feito pelo Marginal, lá na década passada. Entendeu? Então, quer dizer, isso aqui já vem desde o Windows 9, se não me falha a memória, tá? Pra você ter ideia. Tá? Então, uma vez que o Sun tá instalado, espera ele extrair. Ele tá fazendo tudo sozinho. Tá? Beleza. Clean it up. E pronto. Ele já fica verdinho. Assim como o Base Plugin, tá? É importante sempre entrar aqui, pelo menos, uma vez por mês, para atualizar o plugin, a base do plugin e o Global Tree. Aí, claro, você vai voltar aqui na tua pasta do X-Plane 11 e vai matar esse zip, que não precisa mais dele. Aperta o Delete nele e acabou. Ele já vai pra tua lixeira, você já pode esvaziar. Vamos lá pra dentro do X-Plane agora. Para ver que ele tá funcionando direitinho, uma vez que você carrega o X-Plane no menu inicial, deixa ele ler aqui, tá? Ele tá fazendo os links agora, no Will Read Airports. Pronto. Uma vez que ele carrega essa tela, você vai no teu Custom Scenery e verifica se esses duas pastas aqui, no caso aqui das Árvores Globais e do Assam, estão feitos. E se o teu Scenery Packs, eles precisam estar lá na parte superior. Finalmente carregado aqui em Fora do Iguaçu. Eita, o Pigarra aqui. Bem, já temos o Sam aqui, né? Caralho, mó guetão, mano. Eita, pô. Até fiquei... Nossa, eu não esperava que o negócio ia sair lá da boca e ia vir aqui, né? Caralho, olha o tamanho desse finger, brother. Enfim, é legal, tá? Também falar que o Traffic Global, ele incorporou também o Sam nos aviões, entendeu? Do Traffic Global. Então fica bem interessante a experiência, tá? Enfim, pra você poder operar é simples, né? Se você vier aqui, por exemplo, e eu vou mostrar aqui rápido. Mas, por exemplo, eu venho aqui no Ground Service Doors e fecho ela, automaticamente eu creio que ele deveria, né? Ele deveria pelo menos tirar fora isso aqui. Vamos ver. Não foi? Ó, o Parking Brake vai. Vamos ver aqui. Parking Brake, apesar que a aeronave não tá energizada, pode ser esse o problema. Deixa eu vir aqui. Deixa eu botar aqui. Cadê, cadê, cadê? Vem cá. Não, aqui não. Vamos aqui em Ground Service, GPU Connected. Isso. Agora a gente energiza e a gente tem sistemas. Aí, automaticamente, eu tirando o Parking Brake. Vamos ver. É, rapaz, ele colou mesmo, hein? Vou falar pra você. Será que ele tá no modo manual? Vamos dar uma olhada aqui. Sun. Main Window. Isso. Startup Point Sun. Vamos dar uma olhada aqui. Proper Flight Departure. Aqui, Preflight. Isso. Vamos dar uma olhada aqui. Security Mode. Manual. Vamos botar manual. Provavelmente, eu acho que é só quando fechar um pushback mesmo. Tá vendo? É só você... Deixa eu ver aqui. Status Security. É. É só você clicar aqui mesmo e esperar o processo, tá? Enfim. Pessoal, isso aí vocês vão dar uma exploradinha, é claro, né? Com certeza. Eu botei em manual. Ele aparece o Manual Mode aqui. Fica bem interessante. E você consegue acessar essa janela de maneira fácil. Tá? Mas, praticamente, é isso. Se não funcionou, tá? Você reinicia o teu X-Plane. Porque, às vezes, ele precisa de um segundo reinício pra poder funcionar. E caso, quem instalou aí os V-Redis da vida, já sabe que é obrigatório reiniciar o computador. Valeu, galera. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tá? Precisou de suporte? Simulanderson. Simulanderson.com.br. Passa lá e clica no botão verde, tá? Tanto do celular quanto aí do versão mobile do site. Do iPad, do celular, etc. Tá, pessoal? E passa na nossa loja. Veja o membro. Tem aí alguns vídeos customizados aqui pro pessoal. Enfim. É mais ou menos isso. Valeu, galera? Um grande abraço pra todo mundo. Tá? Bons voos. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. E... Fui! Tamo junto!